Olá, meninas! Olá, meninos! Hoje a Marcia Barbosa está com um amaciante diferente, concentrado, um downy, gente, downy caseiro, tá? Então, você segue o vídeo que tá aí passo a passo, você vai saber o sabonete ideal, que vai ficar esse tom, não tem corante, tá? E ele é um amaciante concentrado, que ele fica na espessura e na cor do downy mesmo, tá bom? Só que o meu é caseiro. Segue o vídeo aí, que vai tá passo a passo pra vocês. Olá, minhas amigas, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje a Marcia Barbosa vai fazer um outro amaciante, mas um amaciante diferente, tá bom? Aqui eu tenho uma barra de sabonete, tá? Eu tô usando febo de lavanda. Eu vou usar umas gotinhas de essência, mas essa aqui é essência pra desinfetante, eu vou usar, que é mais em conta. Eu vou usar 200 ml de amaciante, tá? Eu tô usando essa aqui, amaciante do mercado. Também tô usando também 150 ml de desinfetante, de lavanda também, tá? Tô usando esse daqui, de lavanda, não vou mostrar a marca, né? E eu tenho 1 litro de água no fogo pra esquentar, tá bom? Então, eu vou colocar, já cortei o meu sabonete. Aqui eu vou colocar o meu 200 ml de amaciante. E 1.150 de desinfetante, tá bom? Você dá uma mexidinha, que é a nossa base, tá? Nossa base. Se você quiser ralar o seu sabonete, você rala, tá? Eu ia ralar, aí aqui eu vou colocar 1 litro de água quente, tá? Eu vou desmanchar todinho esse sabonete, porque ele é muito rápido, né? Pra desmanchar, tá? Aí, meninas, a hora que eu desmanchar ele todinho, eu vou colocar 300 ml de água gelada. E vou deixar essa base aqui descansar, tá bom? E a hora que ela descansar, eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Bom dia, meninas, bom dia, meninos. Então, meu amaciante passou, a base do meu amaciante passou a noite inteira, né? Descansando. Ele tá assim, ó. Tá grossinho, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar aqui, ó. Gente, tá um cheiro muito bom, viu? Eu vou colocar aqui 500 ml de água, tá? Aí você vai falar assim, ah, Marcia, mas o amaciante vai ficar ralo, né? Você pode ver que eu coloquei 500 ml de água, gente. Ele ficou mais grossinho, tá? Agora a gente vai utilizar mais 500 ml de amaciante, tá? Pode ser qualquer amaciante, mas de preferência do mercado. Tá bom? Ó. Vou pegar mais um pouco de água aqui, pra aproveitar o restinho do amaciante, né? Que tá no foco. Vai dar mais ou menos uns 300 ml de água. Ó, gente. Tá? Se você não quiser colocar mais o amaciante, você não precisa colocar. Ele vai ficar com o amaciante concentrado, né? Ele fica grossinho, mas nem tanto. Tá? Ó. Gente, o cheiro dele tá muito bom, tá bom? O cheirinho dele. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um pouquinho desse amaciante, vou colocar aqui no copo, e vou colocar umas gotinhas daquele, daquela essência. Por que que eu não vou colocar direto aqui? Porque eu tenho medo de, dele ficar ralo depois. Entendeu? Então, eu vou fazer isso, vou lá pegar minha essência. Olha, meninas, eu tirei a espuma dele com a peneira, né? Olha como que ele tá com uma espessura bonita, tá? Bem grossinho ele tá. Bem cheiroso também. Olha aqui, meninas e meninos, como é que tá o resultado do meu amaciante, do meu downy concentrado, tá? Eu deixei ele por algumas horas descansando, tá? E ele ficou nessa espessura aqui, ó. Tá? Esse é meu amaciante concentrado downy, tá bom? Eu consegui achar o sabonete, uma, trocas aí, uma mistura de ingrediente que fica na textura do downy. Todo mundo sabe que o amaciante, ele não é, o concentrado ele não é grosso, tá bom? Então, tá aqui meu amaciante, o resultado do meu amaciante. Se você gostou, se inscreva, comente, ajude o canal da Márcia, está crescendo aí, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.